Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, não é nem uma tentativa minha de fazer uma previsão que o Atlético vai ganhar. Muito pelo contrário, tô extremamente receoso, extremamente preocupado com esse jogo. Se tem algo que eu não quero me atrever é falar, ah, o Atlético vai ganhar. Alguns amigos até vieram me pedir dica de aposta lá na KTO, sabe? E eu falei, cara, eu não sei se eu apostaria no Atlético nesse jogo não, porque é um jogo que eu acho que ainda gera muita dúvida, né? Porque, por exemplo, se a gente ganha do Criciúma, eu falo, vai com tudo contra o Flamengo que eu acho que vai dar certo. Mas eu acho que toda sequência que a gente tem daqui pra frente parte desse jogo contra o Criciúma, sabe? Eu acho que toda sequência que a gente tem parte desse cenário que, cara, querendo ou não, é um cenário desafiador pra cacete, assim. É você pegar um time muito traiçoeiro, um time que já dificultou a vida de times até melhores que o Atlético, como é o caso do Galo. E você ter uma necessidade muito grande de vitória nesse jogo, você ter uma necessidade de dar uma resposta muito grande nesse jogo, né? Então, eu acabo ficando preocupado, porque, além de tudo, é o contexto que o Atlético vem se ferrando mais, assim. Que é jogar contra defesas fechadas, jogar contra retrancas. A gente sabe que o Tenkat é um bom treinador e, a partir disso, ele sabe toda a limitação que o Criciúma tem nesse contexto de Série A. E, por isso, precisa jogar mais fechadinho, mais reativo. Então, se você quer ir na KTO apostar na vitória do Atlético, beleza? Vai na fé. Mas eu seria um pouquinho mais precavido. Um Atlético empate ou um Atlético empate devolve aposta, todas essas possibilidades lá, porque vocês sabem que a KTO tem os melhores mercados. E agora eu vou explicar pra vocês, porque eu tô chegando aqui, cravando, putz, o Atlético vai ganhar do Criciúma. Véio, tem muito a ver com uma aposta que eu tenho desde o início da temporada. Quem acompanha aqui o canal desde o início de 2024, quem acompanha o canal desde a temporada passada, sabe que se eu pudesse fazer um all-in, eu iria fazer um all-in com quatro jogadores, tá? E por que eu acredito muito nessas peças? Porque eu acho que quanto mais você tem jogadores criativos dentro de campo, mais você chega ao gol adversário. E eu acho que esses jogadores, junto ao Fernandinho, que é o principal líder da equipe, e a gente falou muito sobre o Fernandinho no vídeo mais cedo, eles são as peças mais criativas do Atlético. Então, a partir do momento que você tem, além de uma referência como o Fernandinho, quatro jogadores que, em um lance, podem botar um companheiro na cara do gol em um lance, podem mostrar que são peças tecnicamente diferentes em um lance, podem mostrar que são peças desequilibrantes, eu acho que você tem boas chances pra ganhar. E eu vejo isso nesses quatro jogadores. Óbvio que são os jogadores que oscilaram ao longo da temporada, e alguns não estão jogando nem o máximo que podem jogar. Até porque a fase coletiva do Atlético tá longe de ser uma fase positiva. Mas é um sentimento que... Um Leonardo Godoy, vamos lá, nome por nome, tá? Um Leonardo Godoy, cara, é um nome que eu ainda acho muito subaproveitado, tá? Mas eu ainda continuo apostando que vai chegar o momento que o Atlético vai olhar as ultrapassagens do Leonardo Godoy e vai entender que é um caminho. A gente já não tem ponta de ultrapassagem, a gente não tem ponta de ataque ao espaço. Então, o que acaba sobrando? Acaba sobrando uma responsabilidade muito grande pra que o Leonardo Godoy receba essa bola sempre em progressão. E, cara, ou ataque as costas da defesa, ou faça uma jogada lateral conduzindo a bola e cruzando, ou reveze com o Nicão pro Nicão abrir o lance e o Godoy pisar na área. Eu acho que o Godoy te oferece muitas possibilidades pra você ficar subutilizando o Leonardo Godoy, cara. Eu acho que o Godoy te oferece muitas possibilidades pra você ter ele ali como só um lateral burocrático. Liberdade pro Godoy, velho. Liberdade. Faça ele ser uma peça mais presente no seu campo de ataque, como o seu lateral esquerdo vencendo. Como o Lucas Esquivel vencendo uma peça tão importante. Ah, Thiago, mas o Esquivel... Irmão, o Esquivel é um dos jogadores que mais criou chance de gol no campeonato. O Esquivel é um dos jogadores que mais participou de gol no campeonato brasileiro. Você vai falar o que do Lucas Esquivel? Se existia algum receio que o Lucas Esquivel era uma peça que podia contribuir de maneira significativa no setor ofensivo do Atlético, que eu acho que depois que o Kuka chegou e dá essa liberdade pro Lucas Esquivel, pô, velho, eu não sinto como o Esquivel não nos ajuda. É completinho ali. Defende muito bem, constrói muito bem, aparece no último terço muito bem. Pra mim, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Participando de gols, volto a dizer, criando muitas chances, e sendo uma válvula de escape pro jogo do Atlético. Constantemente a gente tem o Esquivel como um dos jogadores que mais toca na bola no campo ofensivo do Atlético. O time procura muito o Lucas Esquivel, que é um jogador muito seguro. É um jogador que quando a bola bate nele, a jogada sai, a jogada se desenvolve, né? Aí você tem mais dois. Que pra mim faria uma dupla, cara, foda, assim. Eu acho que é uma dupla que as características se complementam muito. É uma dupla que eu acho que o encaixe é muito óbvio. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei como esse encaixe ainda não impactou mais os treinadores. Eu acho que tanto o Cuca quanto o Osório tinham a obrigação de usar esses dois jogadores juntos. Que é Christian e Bruno Zappelli. Ah, mas se o Christian não tá jogando bem, o Zappelli não tá jogando bem, bota esses dois, um do lado do outro. O Christian mais como um terceiro homem de meio campo, e o Zappelli mais como um quarto homem, vê se não funciona. Um Christian sendo mais um jogador de pegar essa bola no pé dos volantes, ganhar campo, conduzir, chegar mais perto da área, tentar uma finalização, em alguns momentos pisar na área. Jogador que tem jogo curto, tem jogo longo, tem boas transições. Volto a dizer, cara, apesar de uma temporada discreta, eu considero o Christian um dos meio campistas mais completos que a gente tem no futebol brasileiro. Existe um termo que eu nem gosto, porque eu acho que uma coisa, assim, é um cenário que não existe. Mas se tem algum meio campo moderno no futebol brasileiro, esse cara é o Christian. Ele não tem nada de box to box, mas da dinâmica de jogo, da capacidade de jogar no primeiro toque, da capacidade de criar situações, a partir da condição de bola, a partir do passe, de se adaptar em um jogo mais posicional, em um jogo mais de transição. Ele só não pode jogar grudado na área. O Christian não é esse segundo atacante. Em alguns momentos pode até vir a ser. Em alguns momentos pode até ser esse cara de gerar volume ofensivo, de pisar na área. Mas hoje não é. E o Bruno Zappelli, todo mundo sabe que eu sou fã, né? Eu me sinto até mal de não ter um quadrinho do Bruno Zappelli ainda aqui no nosso novo estúdio, mas, cara, o Zappelli é a mágica, né? O Zappelli é o diferente, o Zappelli é... É o talento. Eu não sei nem como descrever o Bruno Zappelli. Eu sinto muita pena, muita pena pelo Zappelli do futebol brasileiro ainda não estar preparado para reconhecer jogadores com a característica do Zappelli. Porque não é só o Zappelli, por exemplo. Quanto tempo o Everton Ribeiro foi criticado no Flamengo, sabe? E por aí vai. E olha que o Everton Ribeiro foi decisivo em um bicampeonato brasileiro pelo Cruzeiro. Então, assim, é difícil você ter jogadores dessa característica sendo exaltados. Mas é diferente no passe, é diferente na hora de dar ritmo ao jogo. Vem sendo mais importante na hora de chegar mais à frente e tentar um chute de média e longa distância. É diferente na batida de bola parada. É diferente na leitura de jogo, um, dois segundos à frente dos companheiros e dos rivais. O Zappelli é um jogador especial, cara. Pode não ser o jogador mais intenso do mundo, mas com todo o respeito, nem precisa ser. Eu volto a dizer, é uma posição que ser intenso diz muito pouco. É uma posição que ser inteligente, ser talentoso, ser intuitivo, conseguir tirar coelhos da cartola vale muito mais. E isso tudo o Zappelli consegue fazer com louvor. Então, assim, o Gonzalo Maestriani recebe uma oportunidade de ser esse atacante titular do Atlético contra a equipe do Criciúma. E acho que chances não vão faltar. Porque tem muita gente boa pra criar pro Maestriani. E me lembra um pouco do time da temporada passada, né? Que era um time que criava muito. Não adianta só criar. Precisa converter. Mas acho que o Atlético, de jeito nenhum, pode perder essa veia de ser um time que produz muito, que cria muito, que gera muitas situações. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.